A todos, muito boa noite. São Tomé e Príncipe e a República Popular da China rubricaram hoje o Acordo Geral de a cooperação entre os dois países, São Tomé e Pequim, também assinaram vários outros acordos em diversos sectores. Este é um dos resultados da visita oficial do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada à China. O Primeiro-Ministro e Chafe do Governo iniciou esta quarta-feira uma visita oficial à República Popular da China. A Patrício Trovoada foi recebida pelo seu mogo chinês, Li Qigyang. O chefe do Governo, São Tomé, que esteve sempre acompanhado pelo Primeiro-Ministro chinês, recebeu honras militares do Exército Popular de Libertação numa cerimónia de boas-vindas na Grande Praça do Povo, em Pequim. A acompanhar o chefe do Governo também esteve a sua esposa. O ponto mais alto do primeiro dia da visita oficial à China foi a assinatura do Acordo Geral de Cooperação entre a República Popular da China e São Tomé-Príncipe. Pequim e São Tomé também rubricaram diversos acordos específicos em determinados setores. Há acordos esses que foram presenciados com olhares atentos do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e do seu mogo chinês, Li Qigyang, numa cerimónia que teve lugar no Grande Salão do Povo de Pequim. O Primeiro-Ministro chinês afirmou que a concretização das relações entre a China e São Tomé-Príncipe corresponde ao interesse do povo e à tendência do desenvolvimento. A China diz que Qigyang pretende elevar, junto com São Tomé-Príncipe, a confiança política recíproca, promover a cooperação pragmática e ampliar o intercâmbio cultural para que seja aberta uma nova página do relacionamento e da cooperação dos dois lados. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada também afirmou que São Tomé-Príncipe vai seguir fortemente a política de uma só China e respeitar a soberania e a preocupação central da China além de fortalecer a confiança política mútua. Nesta delegação chefiada pelo Primeiro-Ministro e-chefe do Governo, integra os Ministros dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, das Finanças, Comércio e Economia Azul e a Presidente da Câmara Distrital de Mesoja. A Polónia, o Brasil e o Ruanda estão disponíveis a reforçar a cooperação com São Tomé-Príncipe. Os novos diplomatas dos respectivos países foram acreditados esta quarta-feira pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Com direito a tapete vermelho e honras militares como mandam as regras protocolares, três novos embaixadores foram acreditados esta quarta-feira pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Tratam-se dos diplomatas da Polónia, do Brasil e do Ruanda. A Polónia pretende destritar a cooperação com São Tomé-Príncipe nas áreas de economia, educação e turismo. São Tomé prepara algumas obras de grande envergadura, como por exemplo o Porto de Águas Profundas. Acho que neste domínio da Polónia tem uma competência interessante que pode partilhar com São Tomé. O Presidente também mencionou a educação dos quadros são-otomenses e aqui temos já alguma cooperação no passado. Acho que podemos continuar. Também o turismo. Polónia quer apoio de São Tomé-Príncipe na sua candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Polónia é candidata para o Conselho de Segurança para os anos 2018 e 2019. E o nosso grande objetivo é paz, estabilidade e solução dos conflitos, porque no passado conheciámos tempos difíceis e aqui também queremos partilhar a nossa experiência e contamos com o apoio de São Tomé neste caminho. O novo diplomata brasileiro garante que o seu país vai continuar a privilegiar com o arquipélago a cooperação técnica. Nós temos tido já há vários anos muitos projetos de cooperação em várias áreas, na área do ensino, na área da agricultura, na área da formação profissional. E sobretudo no campo militar, no campo de defesa. E é a nossa intenção manter e aprofundar essas relações de cooperação. São Tomé e Príncipe e a República do Ruanda já assinaram um acordo de cooperação que permita ao embaixador ruandês garantir que as perspectivas são animadoras. Já assinamos acordos de cooperação nos domínios da agricultura, da pecuária e da pesca. Temos um acordo no domínio dos transportes aéreos que permite a nossa companhia de aviação aterrar em São Tomé e possibilitar os são-tomenses de viajar para a África Austral e Oriental. Assinamos também um acordo de isenção de vistos que permitem os rolandeses vir a São Tomé e vice-versa, quer sejam os investidores ou turistas. Assinamos ainda um acordo de livres trocas comerciais e creio que resta-nos agora passar a dinâmica de concretização desses acordos. Recorde-se que esta terça-feira, o chefe de Estado acreditou igualmente dos embaixadores da Alemanha, da Correia do Sul e Maracos. Foi validado hoje o Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo. O processo que decorreu no Centro de Formação Brasil-São Tomé e Príncipe foi organizado pela Direção-Geral do Ambiente. É no âmbito da Convenção de Roterdão, também ratificado por São Tomé e Príncipe em 2013, que se realizou este ateliê. A ação visou a validação do estudo de base no âmbito da implementação da Convenção de Estocolmo. O terceiro encontro que nós realizamos, o primeiro tratamos das questões relacionadas com os poluentes orgânicos persistentes, a gestão dos poluentes orgânicos persistentes, ligados à Convenção de Estocolmo. Depois trabalhamos numa segunda fase, também numa análise geral das três convenções que lidam com produtos químicos, nomeadamente a Convenção de Estocolmo, a Convenção de Basileia e a Convenção de Roterdão. E hoje, estamos a trabalhar numa questão prática e mais específica, que é relacionada com um trabalho feito por uma equipa técnica nacional, que permitiu fazer o inquérito a um nível nacional, de modo a identificar, portanto, as áreas e as zonas onde temos produtos químicos e aquilo que nós devemos fazer para uma melhor gestão dos produtos, para que o país, na realidade, fique livre da possível poluição e contaminação desta componente extremamente importante, o saneamento básico do meio. Este trabalho é extremamente importante e nós gostaríamos aqui de contar com a contribuição aqui de todos. Com um estudo realizado sobre a gestão dos produtos químicos ao nível nacional, um dos entraves é a ausência de meios técnicos e tecnológicos. Ainda assim, tem sido implementada algumas medidas, algumas atividades com apoio da comunidade internacional, como, por exemplo, com o apoio da UNIDO, que é a Organização das Organizações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Portanto, nós temos algumas atividades já implementadas. Com este documento, Arlindo Carvalho acredita que deverá contribuir para uma melhor orientação no processo de reexportação dos produtos químicos a realizar no país. Já no próximo mês de maio, vamos dar início à reexportação de todos os produtos químicos sob o selete que existem no país. E, portanto, este inquérito vai nos facilitar para identificar todas as zonas do país que têm os produtos químicos, onde é que eles estão, a qualidade mesmo, para permitir que eles possam ser acolhidos e ser também, portanto, reexportados. Com este ateliê que decorreu no Centro de Formação Brasil-Santo Meio-Príncipe, a Direção-Geral do Ambiente contou também com apoios da União Europeia e do FAO. As comunidades rurais estarão mais adaptadas para mudanças climáticas. Um estudo para efeito foi discutido no CATAP. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural dispõe de uma célula de reforço das capacidades para mudanças climáticas. O diagnóstico foi realizado entre fevereiro e março de 2016. Depois, terminado o diagnóstico, esta quarta-feira foi apresentado o resultado do mesmo. O diagnóstico teve como objetivo identificar as potencialidades de cada comunidade. Esse diagnóstico permitiu-nos conhecer quais são as principais potencialidades que cada comunidade tem que nós podemos conduzir para levar-nos para ação de transformação. Portanto, o que nós pretendemos levar são ações de transformação em comunidades, de forma a criar alternativas ou atividades geradoras de rendimento nas comunidades, de forma a reforçar a resiliência das nossas 30 comunidades mais vulneráveis. vulneráveis, por um lado. E, por outro lado, nós também pretendemos criar unidade ou pequenos grupos de transformação dos produtos, de maneira que, quando haja excedente dos produtos, porque há momentos que nós temos muitos produtos que há excedentes, há momentos que nós não temos, que há escassez. Então, para nós evitarmos essa fase em que haja muito produto e momentos que não tem, nós podemos transformá-los para conservá-los por longo tempo. Este é o outro dos nossos objetivos. Um relatório que poderá ser útil também ao governo afirmou a representante do PNUD. A transformação é uma dessas opções de vida que podem ajudar a diversificar onde que a família obtém os seus rendimentos. Eu queria agradecer a doutora Lali, que acho que dirigiu este trabalho com muita dedicação e muita força e com muito profissionalismo, para dar origem a este relatório que temos aqui e que vai ser hoje apresentado, que, como qualquer trabalho realizado por uma equipe, quando entra em contato, digamos, com os interessados, os inquiridos e as pessoas que estão no terreno, pode e deve ser enriquecido. Portanto, eu encorajo a participação de todos a participarem, a contribuírem para a melhoria ou alteração de algumas informações que considerem que não estão bem, a complementar algumas informações que hajam que devem constar neste documento, porque este documento, acho que para o governo é importante, porque orienta. É um documento orientador, não só para o projeto de adaptação, sino também para outras ações que o governo queira levar a cabo em matéria de transformação de produtos agroalimentares. A realização deste diagnóstico contou com o financiamento do PNUD, através do GEF, que foi apresentado pela Direção de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura, em parceria com o CATAP. O relatório apresentado identifica as potencialidades de cada distrito nas áreas agrícolas, de pecuária e de pescas, ao nível das 30 comunidades vulneráveis inseridas no projeto de reforço das capacidades rurais para adaptação aos efeitos das mudanças climáticas em São Tomi e Príncipe. Estão inseridas no projeto todos os distritos do país e a região autónoma do Príncipe. Os problemas, planos e projetos do MLSTP-PSD foram colocados hoje sobre a mesa, num fórum de reflexão no Hotel Testano. O evento foi organizado por um grupo de veteranos que pretende buscar solução para a crise que se instalou no partido haja há vários anos. Esta é uma necessidade que já se fazia sentir um momento de reflexão no seio do MLSTP-PSD. Trata-se de um fórum de reflexão sobre a situação interna do partido MLSTP-PSD no contexto atual do país. Este encontro foi convocado com o objetivo de escutarmos vozes que em tempo participaram, conhecem, partilharam a governação do país. vozes que acumularam experiências e que, conosco, trabalharam, labutaram, deram o melhor de si para que São Tomi e Príncipe continuasse a ser a República Democrática de São Tomi e Príncipe. Camaradas, caros convidados, eu gostaria de dizer que o que se pretende com este encontro é, de facto, receber as vossas experiências, receber as vossas sinergias positivas para que o MLSTP saia da situação em que estava. Foram convidados a participar os membros mais antigos do partido que desempenharam cargos políticos como ex-presidente da República, ministros, diretores e outros que contêm uma bagagem grande de experiências para que, através do diálogo, sejam encontradas soluções para a crise existente no maior partido da oposição do país. Não é novidade para ninguém que o partido atravessa um momento difícil, um momento que exige, de facto, dentro das suas estruturas, que exige que todos nós, conjuntamente e num esforço de unidade, pudéssemos, de facto, trocar essas experiências e sugerir aos órgãos próprios do partido ideias no sentido de projetar o nosso MLSTP para a sociedade. Instala-se uma grande crise no seio do MLSTP-SD e que vem de longa data e os membros, os dirigentes antigos e atuais reconhecem e, por isso, consideram este exercício oportuno e muito importante para a sobrevivência dos sociais-democratas. Já se disse, já se sabe, a crise está instalada no MLSTP e tem raízes antigas e persistentes. Por essa razão, a primeira atitude dos dirigentes destacados do partido deve ser que somos todos culpados. Rafael Branco, ex-dirigente do partido MLSTP, apresentou uma lista de pontos que considerou promotores da referida crise existente. Um deles é que o partido perdeu credibilidade no seio do povo. Ter órgãos centrais formados a partir de critérios subjetivos, excluindo a competência e o trabalho pelo seguidismo não faz sentido. Ter uma presença discreta de jovens no disposto de decisão do partido não apela à filiação de outros jovens. Está cimentada na nossa sociedade a ideia de que o MLSTP é um partido que não dá oportunidade aos jovens. Os que acendem a lugares de direção pagam essa subida com um seguidismo cego e um oportunismo vergonhoso. Oitavo, direções com credibilidade discutível, contestadas antes de serem eleitas, durante e depois. As divisões no seio da elite dirigente tornaram-se crônicas. Um momento de reflexão no seio do partido da MLSTP PSD, visando buscar solução para a crise que se instalou no seio do partido.